Pelo recentemente na Netflix, o filme Power, ou então Project Power, você pode ver por aí também, que é o nome em inglês desse filme protagonizado por Jamie Foxx e que traz também o Joseph Gordon-Levitt e o Rodrigo Santoro aí com uma participação bem importante também. Quer saber o que eu achei desse filme? Então fica comigo aqui, aproveita e já se inscreve no canal só enquanto roda a vinheta, no instante você se inscreve, curte e já faz tudo aí que tem que fazer, tá certo, Rodô? Então vamos lá, aqui em Power a gente tem a história de uma pílula muito especial que ela traz poderes a quem toma, só que a gente tem duas peculiaridades aí nessa pílula, a primeira é que o poder só dura 5 minutos, independente de quem seja, independente de qual poder, você tem aqueles 5 minutinhos para tomar. E a outra é que ela não dá poderes necessariamente adatórios na pessoa que está tomando, uma hora ela vai ter um, outra hora ela vai ter outro, não. Tem uma explicaçãozinha ali meio forçada, mas basicamente a gente tem um poder adormecido dentro da gente e aí essa pílula vai fazer aflorar esse poder sempre que você tomar. Então se você tem aquele poder X, toda vez que você tomar você vai ter esse poder de novo. E aí a gente tem uma rede de tráfego se formando ali na cidade de New Orleans, justamente dessa pílula, ela vira mais atrativa do que qualquer tipo de droga, inclusive obviamente sendo usada aí pelas pessoas para fazer o mal, para roubar, para matar, infelizmente. Isso é o que se espera, inclusive é o que se espera também que esse filme trouxesse bastante dessa discussão entre o poder e o que as pessoas fazem se elas chegam ao poder. A gente tem muito essa discussão assim política, por exemplo, ascensão ao poder, mas aqui ela é trazida mais ao super poder e a gente tem muito espaço para a gente discutir isso. Por exemplo, a gente tem vários filmes também que podem ter servido de exemplo, mas que o arquétipo do super herói bonzinho, que ele ganha os poderes e aí ele vai fazer o bem, vai salvar as pessoas sem cobrar nada, sem fazer nada. Quando a gente traz isso para a vida real é uma coisa totalmente assim, não faz muito sentido, porque o que a gente espera da grande maioria das pessoas é que quando elas ascendem ao poder, quando elas recebem esse poder, elas vão fazer de tudo em benefício próprio, então vão sempre buscar as vantagens, inclusive partindo aí para o lado negativo da coisa, então roubando, matando, esse tipo de coisa. E isso é o cerne dessa história, então a gente espera muito que tenha essa discussão. E assim, dá para fazer um filme focado em ação, que tenha uma ação bem feita, trabalhando também essa história. A gente tem vários exemplares disso, Matrix hoje em dia é o quê? É um filme que tem muita filosofia por trás, mas também é um filme excelente de ação, desconsiderando que o filme foi feito há 20 anos atrás, então efeitos especiais é uma coisa que a gente não espera muito. Mas aqui a gente tem essa oportunidade e infelizmente essa oportunidade é desperdiçada, não só nisso, mas em toda a história, todo o roteiro, ele é meio que deixado de lado, em benefício dessa, vamos dizer, desse entretenimento de celebrado. E eu não trago isso necessariamente como palavra negativa, porque existem muitos filmes, existem muitas séries e outros tipos de exemplares assim. Principalmente na Netflix, que é o que a gente fala de filme de algoritmo, esse tipo de coisa, que ele está lá só para cumprir a tabela dele, que você liga, assiste, se diverte, não precisa pensar, você desliga o cérebro para assistir. E aqui a gente tem um potencial muito grande de trazer um filme mais completo, que tivesse a ação, que entretém mais a discussão, que faz pensar, mas aqui a gente teve a ação e a discussão lá embaixo. Falando um pouquinho dos personagens, a gente tem aí o Frank, que é o Joseph Gordon-Levitt, que ele é um policial, e ele traz uma carga assim que, mais uma vez eu vou parecer até repetitivo, mas é mais uma oportunidade desperdiçada, porque ele é um policial que você percebe que ele é um policial bom, ele é aquele personagem que ele vai fazer o bem, só que os meios para ele não interessam tanto, se no final ele der certo. Então a gente tem esse conflito entre ele ter a moral boa, mas a ética questionável, as atitudes dele, a gente não vai apoiar 100%, mas o que ele queria, o objetivo dele no final era fazer o bem. Então a gente tem essa dualidade também, porque ele é um policial que toma a pílula, a gente descobre inclusive o poder dele, não é spoiler, está no trailer, né? A gente descobre o poder dele que é a invulnerabilidade, então ele acaba usando isso contra as pessoas que estão usando a pílula para fazer o mal. E a gente tem totalmente representado aqui o arquétipo do super-herói versus o super-vilão, eles têm poderes que se equivalem, então ele toma para equilibrar a briga, né? E aí eles vão se bater porque um está representando bem o outro mal. Só que isso só é discutido, só é citado em uma cena basicamente, que é quando a clássica cena do policial que perde o distintivo para o chefe, e aí ele vai agir fora da lei, mas que vai atrás de resolver os problemas. E a gente tem isso, e é nessa cena que tem toda essa discussão de o que está acontecendo, se vale a pena isso, o porquê também que isso está acontecendo, que vai ser explicado futuramente no filme. E aí a gente tem mais essa oportunidade desperdiçada, infelizmente. Mas ainda assim é um personagem carismático, eles têm algumas citações ali ao Clint Eastwood, que faz ficar engraçado também. E no geral o filme precisa também do carisma desses personagens para funcionar, e os personagens entregam. A gente tem também a Robin, que inclusive o nome é bem sugestivo, e ela é uma traficante mirim, que é amiga desse policial. Então veja que as coisas não estão nem um pouco certas aí em Nova Orleans. E aí a gente vai ter... Ela tem uns conflitos internos também, porque ela quer ser rapper, a gente vê que ela tem talento, só que aí ela está usando o tráfego como uma forma temporária de vencer as dificuldades, porque ela tem uma mãe diabética, ela precisa trazer comida e dinheiro para casa, e seria meio que o pulo dela para o sucesso. Então ela tem a aspiração de ser rapper no futuro, só que agora ela está usando o tráfego como um trampolim, ou ao mesmo tempo uma coisa para ela sobreviver mesmo. Então isso também é uma coisa que a gente acaba vendo muito. É uma coisa que vem da realidade, que vem das favelas, que a gente sofre muito com isso, com consequências disso, e acaba não pensando. Só que você precisa muito, tipo, criar esse raciocínio na sua cabeça, porque o filme não está interessado em trabalhar isso 100%, ele está interessado muito mais em só apresentar e dar as motivações, e partir para a ação, que é o que interessa. Que inclusive é o que eu falo do personagem principal, que é quem está estampando os cartazes, que é o Art, que é o Jamie Foxx, porque as motivações dele, que teoricamente é o personagem principal, só vão aparecer lá com uma hora de filme. Você está acompanhando aquele personagem que aparece só para a ação, então a primeira hora de filme o Jamie Foxx só aparece para a ação, e não sabe muito bem o que está motivando ele a fazer isso, porque ele parece um exterminador do futuro, realmente a gente não sabe o porquê. E aí quando entrega aquela motivação, e aí tem esse switch entre a personagem principal, que a gente achava que era a Robin, e aí acaba passando para o Art, a gente meio que não consegue comprar tão fácil, porque se a gente estava acompanhando aquela personagem no começo, e depois tem que trocar, e agora não, agora a gente tem que acompanhar esse personagem aqui, e a Robin vem de segundo plano, então isso não ajuda em nada a gente a gostar mais do personagem. Mas tirando tudo isso, porque se você está assistindo um filme que você quer só me divertir, quero só vibrar, quero uma coisa, ação bem feita e tal, aqui você vai encontrar, não 100% também, porque se você pega filmes de ação hoje em dia por ação, como um John Wick da Vida, uma Atômica, a gente tem cenas muito mais realistas, muito mais, uma coreografia muito mais pensada, e aqui a gente tem um pouco mais aquele blockbuster, tipo o filme da Marvel, sabe? Porque a gente tem muito questão dos efeitos também, tem toda a briga envolvendo superpoderes, e isso, querendo ou não, atrai muita gente. Mas, se você está, como eu costumo fazer, assistindo um filme sempre querendo o todo, então, não apenas me divertir, mas também extrair um pouco, extrair alguma coisa, alguma discussão, algum ponto interessante, aqui eu senti que não encontrei muita coisa, para mim é mais um filme que senta, assiste, e depois, no máximo, conversa com a gente, e pensa, nossa, é muito massa, e não vai passar disso, porque todas as discussões que eu trouxe aqui, como oportunidades perdidas, foram coisas que eu assistindo, pensei, não, se ele tivesse mostrado mais disso, tivesse explorado mais, seria um ponto interessante, só que foram coisas que eu pensei, só para trazer aqui nesse vídeo, porque na hora você não está pensando nisso, porque tem 50 cenas de ação acontecendo uma depois da outra, então, o filme tem esse ritmo frenético já para isso, para fazer com que você não respire, que você fique vibrando sempre, e ao que ele se propõe, que é entreter, assim, essa ação de celebrada, ele funciona, eu não vou dizer aqui que o filme é muito ruim, porque todas as discussões que ele poderia trazer, ele não trouxe, eu não tenho condição de falar isso, então, para o meu gosto, eu posso ter me decepcionado um pouco mais, mas se você gosta de uma ação, assim, desenfreada, frenética, e de efeitos especiais também, eu acho que você vai encontrar um bom divertimento aí, em Project Power, ou Power da Netflix, então, para mim, eu vou dar uma nota 6, mas, com essa ressalva aqui, se você está querendo só se divertir, você pode encontrar uma boa opção aí, em Power, tá certo? Se você gostou, deixa um like, e também se inscreve aqui no canal, e comenta aqui, se você gostou do filme, o que é que você achou, se você tem alguma sugestão de filmes que falem sobre isso, tem muitos filmes, séries, que falam desse assunto também, vale muito a pena ser assistido a esse tipo de tema, tá certo? Eu sou o Menino Martinho, eu fico por aqui, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri